Salvem, queridos e estimados vitroleiros! Tudo bem com todos vós? Assim estimou eu. Aos que estão a chegar aqui agora, quem vos fala é o Habib e tu estás na Vitrola do Habib, podcast que começou em 2017 nas ondas do Mixcloud da Mutante Rádio e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, nossa vitrola está bem irada, teremos mais uma edição das indicações musicais do Habib. Falaremos sobre o descaço que tem me enlouquecido nos últimos tempos, o poderoso Pastiche, gravado pela galera do The Manhattan Transfer em 1968. Quer conhecer um bocadinho dele? Vem comigo que é louco após a vinheta. O presente disco, ele é literalmente uma delícia. Que descaço! Meu vício sonoro mais recente. Nosso amado e muito querido grupo vocal, aqui, traz mostras de toda sua versatilidade musical. Dos clássicos do jazz até os sons mais popíssimos que estavam em recentes foram registrações mundo afora em época de lançamento. Este sim é um disco para ser ouvido o dia inteiro se deixar de tão crisálido que ele é. É de emanar a alma e cantar juntinho. É um álbum onde o amor e todos os sentimentos mais verdadeiros tornam-se tal qual cristais, translúcidos e vívidos. É um bem-fasejoso álbum. E ele já se inicia com as poderosas e energéticas Four Brothers e A Girl Incálico que lhe brilham a alma assim que escutas. Sabe aquela canção que deixa tudo feliz? Se são estas ambas. Que virtuose! E o que falar da gravação de Love for Cell e de Jean-Fleur de Dirk Jean-Thundon. Onde a poderosa voá de Jenny Siegel arrasa e fecha o quarteirão com toda sua verba e pleca num corpo de branca. Que delícia de canção! Já as ferventas, uma little street em Singapore e em Amelotown se levam e te errem as orelhas de tão pulsantes que são. Já aqui quem mete bronca é a voz pequenina e poderosérrima de Lauren Massie que juntamente com Janice quebram tudinho com delicadeza de vida. Que canções! O disco ele prossegue arrasando o quarteirão com a minha canção favorita do álbum. Ou seja, a versão romanticísima de Woken Love. Que versão poderosa e emanada de amor! Aqui, esta canção de David Batuu e John Glamour ganha um sentimento, uma pura mais, entende? É uma versão mais brilhosa que a versão é cantada pelo próprio David Batuu em seu disco Rap em Hollywood de 1976, que não deixa de ser lindíssima. Depois peguem pra ouvir. Que é mais puxada pro pop folk e que cada versão de uma rata transfer ganha toda a aura mágica doce. Já Who, What, When, Weird, Why é uma outra grandiosa canção onde as vozes ganham contornos oníricos de tão levíssimas que estão. Viram plumas em nossos ouvidos, compreende? É uma canção singelíssima, boa de ouvir na hora de tomar banho. O disco, ele se fecha com as fantásticas, It's Not The Spotlight, Pieces Of Dreams e Where Did Your Love Go? Onde quem quebra tudo são os garotos do vocal, ou seja, Alan Paul e Tim Houser. Isso sem contar que na última canção o brilho volta pra voz de James que fecha o distrito. Canções inefáveis de enlouquecer e inebriar almas. Que de escasso é para ser ouvido nas alturas mil. Que baita descão, meu vitroleiro. Bem, gente, e por hoje foram estes os sons que a Bip separou pra nós. Desmão que tenham gostado e vos apetecido. Aqui embaixo deixarei um link para escuta de nosso poderoso álbum de hoje. Gostou do vídeo? Então já estás mais do que convidado para fazer a partilha com vossos amigos, para que estes vinham a ter a conhecer a melhor ação do Brasil e do mundo. De todas as épocas e jeitos. E, ei, você ainda não é inscrito e tu não é vitroleiro? Ou descreve o mandalho de sininho dourado aqui do lado pra conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E, ó, deixa aqui seus bons se provir com os comentários e seu like, hein, para sabermos que gostou. E tu fica esperto, que eu já estou aqui lhe esperando para abrirmos juntos, mais uma vez, a tampa da minha da sua, da nossa querida vitrola do Habib. ... ... ... ...